Música Nós estamos indo agora lá pra Bicho Mania A Bicho Mania que é uma pet assim super completa É o lugar que eu levo os meus cachorrinhos Eles atendem cachorros, gatos Lá eles atendem os bichinhos da gente assim num todo Então não precisa ficar pingando e tirar radiografia num lugar Fazer outro exame no outro pra depois levar pra veterinária Faz tudo no mesmo lugar Estamos aqui direto da Bicho Mania E eu estou com a doutora Karim Que vai nos falar hoje sobre os cuidados com os nossos bichinhos Antes de ir pra praia e depois da praia Tem que ter cuidado Não é só botar no carro e levar Não, hipótese nenhuma Assim como a gente não vai pra praia sem esse cuidado A gente não pode levar os nossos animais pra praia Sem um bom cuidado Então o que nós precisamos fazer antes de ir pra praia Em termos de saúde As vacinas precisam estar em dia, vermelho em dia Imprescindível o antipulga Porque a praia é um local onde tem mais circulação de cães É um local mais aberto, a gente passeia mais, tem areia Então a gente precisa fazer o controle do antipulga E aí escolher o que seja mais adequado pra família E fazer durante todo o período da praia e no pós-praia também E algo que eu acabo sempre recomendando são os cuidados com a pele e com a pelagem Tanto na ida pra praia quanto na pós-praia O ideal já é levar meio tosado Pode levar para o pós-praia mais rolar Mas a gente pode ter, a gente precisa ter alguns cuidados Então animais de pelagem muito clara Animais que não tem praticamente pigmentação Esses gatos muito branquinhos, esses cães muito branquinhos Eles precisam utilizar filtro solar É muito importante pra prevenção Ah é? Sim, então claro, a gente precisa tomar cuidado com o horário Claro Então para ser exposto ao sol Mas mesmo assim, nesses animais muito branquinhos A gente indica o uso do filtro solar em regiões onde não tem dia E esse filtro solar a gente compra onde? Tem aqui na PET? Tem aqui na PET A gente precisa utilizar produtos específicos pra cães e gatos Então atenção gente Filtro solar tem específico aqui na PET Específico pra cães e gatos E outra perguntinha doutora A gente vê muita gente que leva seus cãezinhos pra praia E acha que porque tá na praia Tu dá o banho de langueira Tu deixa o cachorrinho se molhar, o gatinho E deixa secar Tá certo? Não Ideal não Então fazer o banho com todos os cuidados que a gente faz o ano inteiro Então banho com uma aguinha morna, com um chão específico Depois secar com uma toalhinha macia, com um secador morno Então não é porque tá na praia que tem que descuidar aqui Não, não pode descuidar Porque senão a gente vai pagar todo o preço depois A papelagem vai ficar feia, ressecada, embaraçada Pode até criar fungo Pode, pode, pode ter complicações Isso E doutora, e pós praia? Voltou da praia, e daí? Voltou da praia, o ideal é fazer um... Uma faxina Uma faxina Então um banho com hidratação Então tem alguns pelagens com... Tem alguns fãs com pelagem curta, pelagem escura Aquela pelagem preta, pelagem marrom Falta todo queimado da praia Espegado Então, marcar um horário pra um bom banho Uma geração Uma geração E existem produtos pra recuperação da cor também Claro Voltou tudo queimado Bom, a gente tem o que fazer Tem como recuperar essa telagem É isso aí, gente A Bicho Mania que cuida, assim, dos nossos bichinhos Com tanto carinho E tanta responsabilidade E é por isso que a gente indica aqui no programa A Bicho Mania Porque a gente sabe o que está fazendo Assina embaixo do trabalho da Bicho Mania Que é incrível Desses profissionais que são maravilhosos A Bicho Mania é aberta 24 horas Aqui na Dom Pedro II Com a esquina com a Cristóvão Obrigada